Eles rastram quando me veem. Não parece que isso é uma coisa que diria? Ledeiro, eu vim por ali. a nossa eu eu e a natalha também o beck a gente hoje a gente tomou um caputino eu acho que aqui não tem muito jogo para mim não né eu só vou ficar esperando aqui meu time ganhar tancando no mídia e aí ó eles não querem que eu participe E aí E aí E aí E aí Nossa, ele tá de Dama Kavaça. Aê! É isso que eu queria, velho. Corre logo, velho. Sai, Dama Kavaça, mano. Eu não morro, não. Tô dando esse boneco. Ela me marcou duas vezes. Pra que isso? Fé, fé, fé. Boa. O Dardo tá morrendo muito, mano. Tá dando muito dano. Fé, fé, fé. Tá esperto aqui pra não tomar um... Backdoor, velho. O pessoal não tá pra brincadeira, né, mano? Ó, o Ram passou. É. O que é isso, meu mano? O que é isso? O que é isso? Obrigado Nossa, que ult linda Tô, né? Ele é um tiro Ele tem outro Ih, acho que me jogou pro lado errado, hein, meu mano Você vai te dar um tiro Você vai te dar um tiro Eu não quero mais Eu vejo você aqui O que você vai me derrubar Os caminhos vão me derrubar Você vai me derrubar Você vai me derrubar Hum. E aí Ai meu pai Eu vou tomar chifrada Até parece que eu vou tomar chifrada Até parece que eu vou tomar chifrada E aí 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 Eu tenho que ganhar a octava, cara. O que é esta? Caraca, minha... Eu acho que eu não tive ult, né? Você não é bem-vindo aqui! Aí é foda. Aí é foda. Eles fazem uma redução de dano também, mano. Então, mano, quando chove, parece que piora, né? Olha o pilantrinha ali, ó. Virou uma montaria. Não passei, não passei nada. Mano, ainda bem que eles voltaram com comando silêncio, né, velho? Ele é muito bom, cara. Então, pô, tem que esperar ele dar o dash. A velha, ela pulou. Aí... A velha, ela pulou. Aí... ... ... ... ... ... E aí Tem alguém me travando aqui por essa cara fora E aí nós você não tem dano para matar ele é mesmo E aí É empurrando agora temos um problema nada eles que tem um problema aí ó ó como demora para matar toma tô sem carga mesmo fiz o meu tá eu tô atravessando nossa o atlas já morreu o nosso negócio esparrega é útil ainda não vai vir ou não ouviram a recomendação do last pick, mano alivinha quem era o last pick, velho quem disse que a gente ia perder, velho e fale quem falou que a gente ia perder isso aqui vamos paladins vamos paladins o Tardewisa postando o mesmo vídeo vai ser engraçado se ele postar também vamos pegar a mesma fila